Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News 7 de março de 2012. Quatro responsáveis por postos de combustíveis foram presos na manhã de hoje em São Paulo. Eles são acusados de crime contra a economia popular por aumentar o preço dos combustíveis. Por causa da paralisação dos caminhoneiros desde a segunda-feira, já falta combustível em quase todos os postos de São Paulo. E alguns estabelecimentos aumentaram e muito o preço nas bombas. O Sincopetro, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, informou que não há previsão para normalizar o fornecimento de combustível na capital e que não há, no momento, gasolina disponível no mercado paulista. O Sindicato dos Transportadores Autônomos de Bens do Estado informou que vai acatar a decisão da Justiça que determinou ontem à noite a retomada da distribuição de combustível em São Paulo. A multa diária pelo descumprimento da decisão é de um milhão de reais. Mais três operadores do brinquedo Torre Eiffel do Parque Roupihari prestaram depoimento hoje sobre a morte de Gabriela Nishimura. Até agora, cinco operadores já prestaram depoimento. Um deles, Edson da Silva, aparece nessa foto, ao fundo, com as mãos na cintura. A imagem foi apresentada pela família da jovem na semana passada e comprova que a vítima estava sentada em uma cadeira inativa há dez anos e não em um assento liberado para o público. A polícia civil ainda aguarda respostas para duas questões. Quem teria dito para a mãe de Gabriela que, mesmo sem o cinto, o brinquedo era seguro? E por que ninguém notou que a adolescente estava sentada em uma cadeira inativa há dez anos? Eleições norte-americanas. O brinquedo ocorreu em Ohio, estado onde Romney obteve a quinta e mais importante vitória. Romney também venceu as primárias de Idaho, Massachusetts, Virginia, Vermont e Alaska. O principal adversário de Romney continua sendo o ex-senador Rick Santorum. O pré-candidato disse que suas vitórias em Tennessee, Oklahoma e Dakota do Norte provaram que ele é o melhor candidato para representar a filosofia conservadora do partido. Milt Gingrich ganhou em seu estado natal, a Georgia, e disse que iria permanecer na corrida. Mesmo sem vencer em nenhum dos dez estados da superterça, Ron Paul também continua na corrida republicana à Casa Branca. Havia dois meses que a temperatura não caía tanto durante a madrugada. De acordo com a medição da USP, na região do Zoológico, zona sul da capital paulista, o termômetro marcou 16,4 graus. Isso ocorre pela falta de nuvens. Durante o dia, o sol esquenta o ar. Mas esse calor se dissipa com facilidade, fazendo com que esfrie durante a noite. E a expectativa é de que até o fim de semana, a cidade de São Paulo tenha bastante sol e pouca umidade no ar. Acompanhe a previsão para os próximos quatro dias na capital paulista. Amanhã, máxima de 30 graus. Essa temperatura se repete na sexta-feira. No sábado, pode chover no fim do dia. E mais uma vez, o termômetro atinge os 30 graus. No domingo, mínima de 18 e máxima de 31 graus. O corpo do brasileiro Felipe Santos, que morreu no Chile ao escorregar na subida do vulcão Vila Rica, deve chegar em Brasília até a noite de quinta-feira, segundo informações da família. Na manhã de sexta-feira, está prevista uma cerimônia de despedida em uma das capelas do cemitério Campo da Esperança, na capital federal. Depois, o corpo de Felipe será cremado. O engenheiro Felipe Santos desapareceu na última quinta-feira ao escorregar e cair em uma fenda na região do vulcão Vila Rica, localizado a 800 quilômetros ao sul de Santiago. Os pais de Felipe acompanharam as buscas pelo filho e o corpo foi encontrado na manhã de sábado. A polícia chilena abriu investigação para apurar se houve negligência dos guias ou descuido do brasileiro. Dois jovens empresários de São Paulo descobriram um mercado promissor. Eles alugam tablets, as novas sensações do universo digital. Em um ano de atividade, a empresa deles já faturou um milhão de reais. Por causa dos amigos em comum, Guto conheceu Rony na faculdade. Ele fazia publicidade. Rony é administração. Rony se formou e Guto não quis mais ser publicitário para também ser administrador. Agora, os dois usam o que aprenderam para tocar o próprio negócio. Um negócio diferente. Olha, esta história, ela começa assim. Esses dois garotos, é porque eles têm apenas 25 anos, eles tinham dois tablets. E resolveram alugar esses tablets para uma pousada em Campos do Jordão. O negócio deu certo, outra empresa se interessou e pediu mais seis. Foi para já, eles compraram. Hoje, eles têm 250 tablets e uma empresa de aluguel. E o faturamento, em maio, vai chegar a um milhão de reais. Guto e Rony, vocês esperavam o que aconteceu? Não. Na realidade, nossa expectativa era ter fechado 2011 com 50 iPads. Era nossa meta e nosso sonho. E a gente acabou fechando 2011 já com os 250. O que você acha que aconteceu? A gente trabalhou bastante, viu? A gente foi atrás de muito cliente, a gente virava noite, virava dia, trabalhava sem parar. O escritório não para. Já são 13 funcionários e várias empresas atrás do serviço. A diária de um tablet é de R$ 18,90. Mas aí, o cliente pode pedir para incluir aplicativos. Custa mais caro. As grandes empresas alugam os tablets para eventos e para os funcionários que vão participar de viagens, cursos e encontros. Tudo é muito rápido. Quando o cliente é perto, os próprios donos atendem. No caminho, Guto me conta que se uma empresa comprar 250 tablets, vai gastar R$ 500 mil. Se alugar essa mesma quantidade, vai gastar apenas R$ 7.500 por dia. Flávio Sócios tem uma loja de roupas de luxo que vende pela internet. Ele já é cliente há seis meses. A gente precisa mostrar o nosso site. E uma forma fácil para que a gente possa fazer isso é através dos iPads. A gente mostra exatamente como funciona, como faz o cadastro, como funciona a venda. E o que vocês esperam daqui para frente? Dormir um pouco mais. Na próxima sexta-feira, dia 9, Jorge Benjor faz show em São Paulo. Nesta apresentação especial no Via Funchal, o cantor terá a companhia da banda do Zé Pretinho e comandará um festival de sucessos. Entre os hits estarão Masquenada, o Telefone Tocou Novamente, País Tropical e Chove e Chuva. Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 130. Mais informações no site viafunchal.com.br. O Gazeta News de hoje termina o som de Jorge Benjor. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Um excelente fim de tarde para você. Foi uma linda história de amor E me contaram e agora eu vou contar O amor do princípio exagerando Pela princesa de um magal Do amor do princípio exagerando Pela princesa de um magal Pela princesa de um magal Pela princesa de um magu Pela princesa de um magal